e hoje nós estamos aqui na ponte do rio do sono essa aqui é a ponte do rio do sono resolvi vir aqui hoje na ponte tomar acampado lá embaixo do rio mais ou menos uns três quilômetros mas eu vim aqui ver como é que tá a situação aqui é que tá água aqui em cima a água tá no nível normal dele nível época de seca então essa aqui é a ponte do rio do sono nós viemos lá pra cá estamos mais ou menos a uns 40 quilômetros lá da br e dá acesso ao trevão do jk 3 maria né e voltando para trás sentido pirapora montes claros por lá que dá uns 40 quilômetros é isso aí para ser mais mais preciso 40 quilômetros lá até aqui e essa aqui é a parte da da ponte uma corredeira ali pequena água sai cortando que entra pelas pedras e lá embaixo forma a cachoeira lá onde é que tá aqueles meninos lá os meninos então tô mostrando aqui só essa ponte é um lugar muito bom tranquilo demais e gostoso né de visitar explorar e pescar tampar é uma espiada aí mas um colega ali lá no fundo e eu vou descer lá embaixo vou lá na ponta da cachoeira mostrar cachoeira da parte de cima e as piscinas naturais aí quem tem coragem de nadar no poço é um fundo desse e chega e pula daqui de cima eu consegui descer a serra vem de lá para cá consegui descer a serra aqui nos postos aqui embaixo só para poder filmar os postos aqui de pertinho tem dois poção aqui embaixo não tem esse aqui é uma piscina natural formou são piscinas naturais e acabou formando aqui ao longo do tempo aqui beleza que perfeição da natureza vai que perfeição um espécie de um buraco aqui redondinho certinho é isso aí eu consegui meu caminho voltar para trás o acampamento já são quase meio-dia está me dando fome que eu voltar para almoçar mas já consegui o que eu queria que foi registrar aqui essa parte de cima aqui agora eu vou escalar novamente esse paredão aqui tornar escalar aqui e voltar para trás aqui eu já estou aqui na parte de baixo mostrando a ponte ali a ponte né tô aqui embaixo aqui onde dentro do do canal do rio e aqui tá ser porque nós estamos na época é de seca 7 de setembro né mas na época das águas quando chove bastante aqui fica tomar de água essas pedra aqui fica tudo tomar de água aqui e ali também acaba acaba formando também uma cachoeira tem um vídeo aí que mostra aqui alguém alguém fez um vídeo lá do outro lado na época das águas de cheia transbordando água ali ó no final das pedras ali nesse final das pedras forma um paredão também e na época das águas forma uma cachoeira muito bonita aqui também nessa parte de cá aqui você caminha aqui agora nesse tempo porque setembro seca então a água acaba correndo só lá no canal principal lá na frente vou mostrar vou chegar aqui mais próximo aqui para mostrar aqui a altura que é aqui essa parte aqui muito alto também por sinal é olha a altura disso aqui olha que altura dá até medo de aproximar essa parte aqui que é muito alto entendeu então as poças d'água lá um olhem aqui e também tem umas lagoas que formou que a água não tem como ela vazar para fora aí porque ali no fundo de uma pedra muita pedra então água acaba aqui já acumulado nessas poças aí é certo é muito alto aqui mas muito alto mesmo e deixa eu aproximar desse lado de cá também e olha aí ó e tá quem tem medo de altura não é nem bom aproximar muito daqui porque aqui é muito alto bom então aqui acaba formando também uma uma cachoeira muito bonita na época casada com muita água achei né é isso aí só tô mostrando aqui essa parte aqui de cima e acaba também que fica peixe ainda nesses poços aí ó daqui mesmo estava estando aqui um peixe nadando lá no meio daquele poço não sei que peixe que é não mas tem peixe nadando lá não vai sair no vídeo e não porque tá muito distante mas tá cheio de peixe nadando lá naquela parte de cima da parte da flor da água na é verdade ali ó muito peixe nadando é isso aí e voltar para cá mostrar ali a outra parte a cachoeira tem que a cachoeira na cachoeira lá do outro lado não aqui na que só cai água aqui na época da cita da época das águas porque formam a um forma as cachoeira aqui ó cai água aqui de fora fora aqui fica muito bonita aqui a água fica empoçada aí nós é fundo mas muito fundo aos peixes nadando lá também tá vendo os peixinhos lá e lá os peixes lá por cima da água viu não tá vendo aqui não colocar dormir lá para cada essa negócio essa sacola que tá lá dentro tá vendo aqui o nosso cardônio lá dentro e eu voltar ali para mostrar ali a parte de cima da a parte de cima aqui da da cachoeira onde tá correndo água certo tô aqui já próximo aqui da da cachoeira vocês tomam cuidado aí não pera muito esse negócio que é muito alto você viu tá tá com cuidado Miguel muito cuidado aí não aproxima muito esse negócio aí não fica mais distante é mais distante é e você tá ouvindo o que eu tô falando sei é é o meu menino aqui tá muito cuidado aqui ó ó o perigo E aí o que eu tô muito doido e aí a água tava trocando aqui no meio da pedra isso aí ó esse vale aí que acabou abrindo aqui você tem a força da água aí logo do sangue foi formando isso aí já viu aquele ditado que diz assim a água mole pedra dura Tanto que bate a captura Ali já é a cacueira Aqui é a cacueira para partilha Aqui, velho As peças trincadas Cuidado com essas peças trincadas aí, viu? É isso aí, ali já forma a cacueira Vou mostrar a cacueira na parte de cima Tem um vídeo meu aí, postado aí no canal Que mostra a cacueira lá de baixo Certo? E aqui, eu tô... Olha esse menino pra mim, William Cuidado com esse menino E aqui eu tô mostrando a cacueira aqui na parte de cima Beleza? Tem um colega meu que tá tampado aqui Vou mostrar ele Um colega meu que vieram pra cá também junto com a gente Só que nós atentamos em outro lugar E eles vieram pra cá Olha eles aí, vai Fala, ô Jumar Ô Rosenberg Meu parceiro, meu amigo E aí? Ah, você tá aí? Pega o pé aqui, Jumar Puxa o pé, Jumar É, Rosen Aí, ó, isso aqui já é a cacueira aqui Já é a cacueira aqui da parte de cima Aí Tem a cacueira E aí E aí E aí Essas imagens aí Do Rio do Sul até mais para vocês e se você gostou deixe seu like se inscreva no canal deixe seu like acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos ok? tchau